Olá, meu nome é Edmar Araújo, sou o presidente executivo da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, a ARB, e hoje eu estou aqui falando para o Portal Juristas sobre a infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, e evidentemente sobre a certificação digital. Bom, o Brasil possui desde 2001 uma infraestrutura técnica e também legal para a emissão de certificados digitais, para a realização de identificação e também transações em meio virtual. 19 anos após, a gente teve, em setembro desse ano, a aprovação da Lei 14.063, lei essa que a gente fala, que a gente chama de lei das assinaturas eletrônicas, e nessa lei foi contemplada, então, a assinatura produzida com certificado digital ICP Brasil. A infraestrutura de chaves públicas brasileira, ela é coordenada, ela é, ela é, perdão, gerida por um comitê gestor, cuja coordenação está na responsabilidade da Casa Civil da Presidência da República, esse comitê gestor é composto por 12 membros, sete membros de governo, cinco membros da sociedade civil organizada. Eu, representando as autoridades de registro da ICP Brasil, sou membro titular do comitê gestor. O comitê gestor, então, ele vai se manifestar por meio de resoluções sobre todos os assuntos que digam respeito à infraestrutura de chaves públicas brasileira. Eu acho que uma das principais inovações que nós conseguimos aprovar nos últimos tempos foi a possibilidade do atendimento da emissão, né, o atendimento dos usuários de certificados digitais por meio de videoconferência. Essa videoconferência, ela pode acontecer em dois momentos, né, primeiro momento, a gente está aguardando uma definição de um grupo técnico de trabalho, quando o presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, vai exarar uma instrução normativa, normativa, para autorizar, então, a emissão primária, ou seja, não será mais necessário ir presencialmente até uma autoridade de registro para fazer a emissão. E a segunda possibilidade é a renovação desses certificados digitais. É muito importante esclarecer que certificados digitais têm prazo de validade, uma vez que esse prazo de validade é atingido, você precisa fazer a renovação do seu certificado digital. Essa renovação, atualmente, já é possível ser feita por meio de videoconferência. E o que seria o certificado digital ICP Brasil? Basicamente, quando a gente fala do certificado digital, a gente está falando de uma identidade eletrônica, veja, não é um documento de identificação civil, é uma identidade eletrônica, que por meio dela, nós, pessoas físicas, ou empresas, ou equipamentos, e até mesmo páginas de internet, podemos todos ser devidamente identificados em meio eletrônico e também podemos produzir uma assinatura com o mesmo valor probante daquelas assinaturas produzidas de punho com firma reconhecida em cartório. Significa dizer que o Brasil está preparado para que todo mundo possa realizar uma transação pela internet com os mesmos valores legais das assinaturas produzidas de punho e reconhecidas por um tabelião. O certificado digital ICP Brasil, ele, todas as suas políticas são executadas pelo ITI, por esse instituto que eu mencionei. O ITI também tem a missão de fiscalizar todo o setor. Atualmente, nós temos 18 autoridades certificadoras e mais de, se a gente pensar, então, repetindo a parte do atualmente temos autoridades certificadoras. Atualmente, nós temos mais de 100 autoridades certificadoras e mais de 1.900 locais de atendimento. Nós chamamos de ARs, tem ali uma sede, também podem atender externamente, externamente, né, fazer um atendimento em casa, no trabalho. Então, a gente está falando de uma infraestrutura técnica, jurídica e que tem enorme capilaridade para atender a demanda, a demanda essa mais, vou falar de demanda de novo, demanda essa quase que na sua totalidade, é oriunda dos cronogramas de governo. Certificado digital é utilizado na, por exemplo, no nosso poder judiciário, a gente sabe que há tribunais do Brasil que não tramitam mais processos em papel, então, o advogado precisa ter um certificado digital para transacionar, é exatamente esse certificado digital que garante a identificação inequívoca daquele advogado e a sua assinatura, evidentemente, produzirá os mesmos efeitos legais da assinatura produzida e punho nos balcões dos tribunais. A gente tem também um exemplo que eu considero recente, que é a telemedicina, a possibilidade de você ser atendido por videoconferência em uma consulta e receber a sua receita assinada eletronicamente por um profissional de saúde, normalmente a gente está falando do médico, e essas receitas já são uma realidade, já são aceitas em um cem número de farmácias pelo Brasil, o que garante uma melhor identificação do médico, certeza de que aquela assinatura, de fato, pertence ao profissional que ali está identificado, e também o profissional que faz ali a venda do medicamento, tem muito mais segurança ao saber que esses dados são gerados em meio eletrônico e garantidos pela tecnologia ICP Brasil. Todo o sistema brasileiro, todo o sistema financeiro nacional também está, também é bastante utilitário da tecnologia da certificação digital ICP Brasil, a gente tem a COMP por imagem, que é a compensação de cheques por imagem, num passado nem tão, nem tão distante, a gente sabe que os cheques eram enviados para câmaras de compensação, eles tinham prazos de acordo com o valor, com a praça, e a partir do momento que nas próprias agências, os cheques podem ser digitalizados e o envio dessas imagens assinadas com certificado digital ICP Brasil, pode ser feito pela internet, pode ser feito por sistemas inteligentes, a gente não tem mais necessidade da contratação de malote e nem do envio físico desses cheques para várias praças do Brasil. Há relatos de cheques que levaram até 60 dias para serem descontados, né, ou para serem devolvidos, se aquele cheque, se aquela conta não possuía fundos suficientes para compensação do cheque. Então, de modo geral, a gente pode dizer que o Brasil tem uma infraestrutura que viabiliza a emissão de certificados digitais, esses certificados digitais permitem que as pessoas façam assinaturas com elevada presunção de validade jurídica, e a gente tem, então, uma verdadeira transformação digital no seio da sociedade brasileira. Os números, os números do ITI, eles são bastante animadores, a gente teve um crescimento enorme entre o exercício de 2019 e esse exercício que está se findando agora, o de 2020, quando a procura por certificados digitais foi muito maior, e as razões, evidentemente, estão conectadas ao novo coronavírus, a COVID-19. A gente sabe que muitos ramos da sociedade não puderam parar as suas atividades, o que foi feito, então, foi uma readequação dos ambientes de trabalho, a gente está falando do trabalho remoto, a gente está falando do home office, então, muita gente precisou continuar transacionando pela internet, mas precisava ter uma identificação forte, uma assinatura válida. Então, a ICP Brasil foi, sem dúvida alguma, uma grande válvula de escape para garantir que essas transações, que essas operações, que essas tarefas pudessem ter continuidade. Eu acho que a gente, quando fala do novo coronavírus, a gente sempre tem que lamentar pelas vidas que foram perdidas, pelas vidas que foram prejudicadas, tanto as pessoas que tiveram o coronavírus e, graças a Deus, se recuperaram, mas aquelas pessoas que não tiveram coronavírus, mas um parente próximo acabou falecendo. A gente sabe que há situações muito sensíveis, muito graves, das quais a gente tem sempre que se recordar para tirar um bom aprendizado de tudo que a gente vivenciou em 2020, mas eu entendo que se há um aprendizado trazido pelo novo coronavírus, pela covid-19, é que nós éramos pouquíssimos usuários de tecnologias que permitem contato remoto para fins profissionais. A gente tem uma série de mensageiros, a gente tem uma série de programas que fazem transmissão de vídeo com elevada qualidade, mas a gente restringia essas ferramentas, estringia bastante ao uso, não vou dizer uso doméstico, mas eu diria um uso muito mais de entretenimento, de interação social. Então, a gente aprendeu a usar melhor essas ferramentas, a gente faz muito mais videoconferência, a gente assina muito mais documento, e-mail eletrônico, e quando as pessoas falam em distanciamento social, eu aprendi recentemente, em um desses eventos que a gente grava para a internet, que não houve tanto isolamento social, né? A gente teve muito distanciamento físico, mas a internet garantiu que a gente permanecesse conectado, e não só lendo ou ouvindo, mas também vendo as pessoas através da tela do computador ou do smartphone. Eu acho que a ICP Brasil, ela se encaixa também nessa realidade, muitas coisas foram feitas com certificados digitais ICP Brasil, e eu particularmente entendo que é o grande aprendizado para nós que somos profissionais, que precisamos continuar as nossas atividades, independentemente do que esteja acontecendo, né? Eu falo mais uma vez do coronavírus, a gente consegue, com um pouco mais de, até com de profissionalismo, executar tarefas remotamente, a gente acreditava que só podiam ser feitas em nossos escritórios, e ser identificado e produzir uma assinatura, assim como a gente se identifica em balcões físicos, e produzimos assinaturas diante de pessoas, para que elas saibam que aquela assinatura, de fato, confere com o documento que está sendo apresentado, a gente pode fazer internet utilizando certificados digitais ICP Brasil. Eu agradeço a oportunidade de falar para o Portal Juristas, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.